Essa casa aqui é para você que não troca a segurança do telhado antigo pelas novas casas que o pessoal está fazendo com o caixote. Não que fique ruim o caixote, mas cada pessoa tem o seu gosto e tem uma grande maioria que prefere o telhado antigo. Então eu estou aqui para te apresentar e falar que essa casa pode ser sua. A gente vai entrar aqui agora, eu vou te apresentar. Essa casa tem uma possibilidade muito grande de você personalizar a área gourmet dela do seu jeito. Eu vou te explicar mais à frente. Aqui a gente entra na sala, uma sala com sofá a seis lugares, ela é bem larga, o painel de TV fica. Agora a gente já entra, copa e cozinha conjugada. Essa copa tem uma mesa quadrada aqui para seis lugares, como você pode ver, e está sobrando espaço para a gente andar, não fica apertado. Na cozinha, já tem os móveis planejados e está em ótimo estado de conservação. Aqui é onde eu te falei, a área gourmet. O pessoal, os atuais moradores da casa, os proprietários não tem o hábito de fazer churrasco. Então eles optaram por deixar uma varanda com uma mesa de madeira linda, por sinal, para fazer um almoço de domingo com a família, algo mais simples. Então é uma grande oportunidade você conseguir fazer a sua área gourmet do seu perfil. Olha só o tamanho do espaço que tem aqui no fundo. Esse lote tem 300 metros, a área construída dá 160 metros. Você pode fazer a sua churrasqueira, a sua piscina, personalizar tudo. A estrutura da casa é muito boa, muito, muito, muito boa mesmo. Detalhe, isso aqui não fica caro, tá? Consigo te passar um orçamento e te ajudar nisso. Agora a gente vai passar para a parte íntima da casa, os quartos. A gente vai entrar no terceiro quarto. Repare só, já tem o guarda-roupa planejado de casal. Aqui são duas pessoas que dormem, dois solteiros. Já tem o ar-condicionado, mas você pode colocar a sua cama até a Super King que tem espaço. O WC Social também já com os móveis planejados, em ótimo estado de conservação, box. Aquecedor solar na casa. Sistema de alarme, bem completinho. Esse segundo quarto do meio, já tem também o guarda-roupa planejado. Se você tiver uma cama de casal menor, ela cabe. A King e a Super King não cabe. A King vai ficar apertado. Então, se você quiser uma cama de solteiro ou uma cama de casal menor, tem possibilidade, tá? Se colocar encostada na parede. O guarda-roupa também em ótimo estado de conservação. Aqui agora a gente vai entrar na suíte. Olha só o tamanho dessa suíte. Essa cama aqui é a King, só para você ter noção. O guarda-roupa também, impecável. Muito espaço. E agora a suíte. Com granito já, com a cor mais, com a pegada um pouco mais forte. Mas ficou muito bacana com a decoração. Então, é isso. Essa casa aqui está disponível. Eu aguardo com carinho sua mensagem, tá? Quero te apresentar ela, te explicar tudo. E te falar que essa casa está em ótimo preço. Que você consegue ganhar dinheiro nela. Abraço. Até mais. E aí E aí Obrigado.